Olá, 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 olá! Muito boa tarde, senhoras e senhores, começando mais um episódio aqui do nosso queridíssimo Transcendendo, nosso podcast, vamos dizer assim, do RPG, nosso podcast RPG, onde eu converso com pessoas que fazem parte aqui dessa história, onde eu converso com os players e a gente fala um pouco sobre os episódios da semana, um pouco sobre a história dos players e a gente tenta descobrir um pouquinho mais sobre eles, belezinha? Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Leo, também conhecido como LeoSantiLives, também conhecido como o menino que fez o Kian, também conhecido como o cara mais bonito dessa internet, minha mãe me conhece desse jeito E hoje, senhoras e senhores, estamos aqui com dois players do mais novo time, amado, barra, odiado, barra, enfim Senhoras e senhores, deem boas-vindas para Luizão O T-Bag, a gente mandou logo o T-Bag, tá rápido Oiê, oiê Vocês não estavam olhando e tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Bom, bom, e você? Ninguém confia em vocês, gente, ninguém confia em vocês, ninguém confia Vocês acham que vocês enganam? Eu nem imagino o motivo Vocês acham que enganam quem? Boa tarde, rapaziada, tudo bom com vocês? Eu engano, eu engano, sabe que eu não engano o Kaiser, eu não engano Não engano, eu não engano Ninguém engana o Kaiser Ninguém, jamais, o nunca é enganado Nunca, 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 jamais foi enganado Não tem como na história enganar o Kaiser ou já ter enganado ele A mensagem do outro lado, por favor, Léo, ajeita o áudio, eles estão muito estourados Dá uma equilibrada no áudio aí de novo, por favor Vou dar uma equilibrada, desculpa aí Alô, diretor? Oi, diretor Bom, diretor? Gente! Ah, equilibrou, agora eu acho, diretor Alô, alô, alô Gente, eu vou ter que rolar a sanidade, o que rolou aqui? Não sei, falei aqui de outro lado Oi, oi, gente Primeira vez aqui, hein, começando agora Primeira vez Primeiro programa é sempre assim mesmo Primeiro programa é sempre assim, o segundo também Um dia a gente acerta Um dia a gente acerta Um dia a gente acerta Eu não aguento mais amadorismo, viu, mano? Ai, é difícil, mano, é difícil Senhoras e senhores, estamos aqui com o Luiz e Jão Oi! Os dois novos players da equipe Equipe o quê? Como é que podemos chamar? Eu fiquei nessa duvida Gal Ah, Jão Jão Equipe Gal mais poderoso de todos Que essa foi uma grande dúvida que eu vi muitas pessoas tendo Quando foram mandar perguntas Você nem sabe E eu falei, então fala, filho da puta Ele não falou nada Ele não larga nem pro selo, Luizão Não larga, não larga, desgraçado Mardito, hein, mano? Mardito demais Mas que eu sei Que eu sei, não Que eu estou Aparentemente Que eu aparentemente sei É o da Mir Você sabe de muita coisa que você não pode contar, Luiz? Não de muita Mas de bastante Não que eu não É tipo assim Se eu contar Contei Mas vai ser chato, entendeu? Ah, sim É melhor não O lance daquele cara Que apareceu lá com um vape lá Ser o Kaiser Era uma parada que eu não podia comentar, tá ligado? Sim Mas a galera já sacou Então eu já Já contei E bom que você fala o mutado, né? Tá na pausa Tá, tá na pausa, não tá? Sim, a gente foi pro banheiro Vamos voltar em, ó Deixa eu botar o contador aqui Vamos pro banheiro Vamos pro banheiro Estamos todos no banheiro Eu adoro usar o Kaiser Que a galera pega muita pilha O personagem que pega mais pilha é o Kaiser Então você Eu ia perguntar Depois você Ó, segura o assunto aqui Chatizão Eu quero jogar basquete No Space Jam 3 Transcendendo Edition É porque é Não tinha vazado ainda Que o Barack Obama Ia fazer o quinho Mas quando vazar Vai ser mó doideira, mano Vai, mano Não, o Obama Falar a real Falar a real O Obama O Obama tem uma voz braba Tem uma voz Ele é Mano, ele é o maluco Mais importante do mundo Mano, o cara Não, e a voz E a voz Quem usa o Alguém de escudo humano Teve alguém que usou Tipo, alguém meio de escudo Assim na batalha, né Não teve Não teve Quem será? Quem será? Vai morrer Quem será? Quem será? Vou nadar Vou ficar curando o gal Pra sempre Não foi você Que usou o escudo humano Não foi você? Eu usei o escudo humano também Não foi você? Não foi você, não Não, não foi você Eu tô entendendo Eu acho que foi Eu acho que foi Não foi você, não Foi um personagem Que nem existe mais Que eu vou matar Que isso? Que isso? Que isso? O cara tá declarando guerra Que isso? E o pior é que eu Mano, na hora que Eu consegui entrar no portal Juntos com Boris Eu olhei o T-Bag Do outro lado da sala Eu falei Mano, ele vai morrer muito E mano, o T-Bag E o Gal vai ficar mal Desse time todo O único que o Gal Não mataria é o T-Bag Até se o T-Bag E fizesse uma parada Pra irritar ele Porque ele sabe Que o cara é muito inocente Tá ligado? Mas aí eu vou te dizer Sim, o cara é muito inocente Aí eu vou te dizer Que ele já fez algo aí Que aí o Gal Não se ligou também Ele está Contestando o lugar De pessoa mais fedida Da equipe Que ele deve ter Um cheirinho Nossa, mano Realmente E aí? E aí? Vai deixar? O Gal mataria todo mundo O Gal mataria todo mundo Vai deixar? O Gal só não mata Do refeji inteiro O mestre Porque não dá E o Joey Porque não é o mestre Tirando isso E o Joey Porque não dá Tá brincadeira Dá Deve dar Eu acho que tem que dar Difícil É difícil Mas dá Dá Pior que dá Daqui a oito temporadas A gente pensa Mas se pega aqui ó Se pega aqui No botão liga-desliga Do jeito que pega Dois lá, entendeu? Já pegou aqui Nunca viu o Chaves Tomei o Chaves Aqui, mano Tem o botãozinho Teve uma hora Que eu não sei Se vocês conseguiram perceber Porque é meio Meio complicado Na hora da batalha, né? Só que eu tava sentado Do ladinho do Luba Mano, era só eu fazer assim Com a máscara dele, ó E botar em mim E aí? Acabava Todos os poderes Nossa, Luiz Ganhamos Ganhamos tudo A batalha era nossa E se alguém Esquecer De colocar O tablet Pra carregar Da ficha do Joey Sentir Superior Essa galera da ordem Tem esse rolê Por isso que eles são Tão bostinha Tá ligado? O João Esse personagem Do João É foda, mano O personagem do João Que, mano Eu odeio Eu vou quebrar Tanta cara dele Quando eu vi ele Depois, mano Esse personagem Dele Mas, ó Sobre o que você Tava falando, João Sobre o que você Tava falando O quanto Você acha Que é personagem Pra sério agora O quanto você acha Que O quanto é personagem Eu concordo Com um pouco Que você fala Existe esse herói E talvez Você possa ser Pra sua galera O quanto você acha Que existe esse sentimento De herói lá E o quanto você acha Que, por exemplo A galera dos scriptas Se eles ganham Também eles vão Se sentir heróis Eles não vão Tentar se sentir heróis Eles só vão morrer Não, mas tudo bem Eles vão acabar Mas no pré No segundo pré Assim Que vocês vão falar Putz, ganhamos Não, os scriptas Se sentem heróis iguais Não, é que Uma coisa É que os scriptas Eles têm certeza De que eles vão Terminar tudo Tipo, eles vão Ganhar Tá ligado A gente tem certeza Disso E não é nem O Damir É o Luiz Eu tenho certeza Que eu vou matar o Arthur Eu tenho certeza Que eu vou ver o T-Bag Comendo a cabeça Da Jennifer Entendeu Vai ser incrível Eu tô ansioso Usar sugada mortal De qualquer jeito No Dante E nada a ver Com o Matal não Eu tô gostando Pra onde esse papo Tá indo Tô gostando Pra onde esse papo Tá indo Hoje o programa Promete Brasil Hoje o programa Vai ser divertido Mas só a pergunta Eu acho real Que eles consideram Heróis também Porque eles sabem O que eles estão fazendo É uma parada Que no final das contas É pra salvar a humanidade A diferença é que Tipo, eles olham Pra ordem e falam Mano, isso não é efetivo Porque isso vai voltar Sabe, tipo Vai ficar voltando Pra sempre E a gente vai resolver O problema O problema nunca mais Vai voltar E acabou Enfim, a gente Tá resolvendo o problema A ordem tá tipo É como se alguém Tivesse que operar E a gente é o médico E a ordem Fica botando band-aid Entendi É o famoso Tapar o sol com a peneira O famoso Varrer poeira Pra debaixo do tapete Isso Exatamente Entendi E depois se enfiar E volta Você que sabe Você que sabe Eu vou senão O diretor me mata Tentei, chatzão O diretor tá no meu ponto Aqui Me xingando Tentei Opa, chegou uma mensagem Agora do céu Demitido Semana que vem Você não faz mais Legal Falei, rapaziada Ah, merda, mano Fala Então, mas O Mount Ele tinha outro personagem E o Bastê Veio com a ideia Mano, foi bizarro Porque foi no mesmo dia Que o João E o Rakim Tiveram a ideia Dos gêmeos O Bastê Me veio com a ideia De gêmeo Você soube a história? Será que ele sabe? Não sei Você soube, Léo? Não Não sei não Pode saber? Conta aí Você quer contar? Foi live Foi live Pode saber Não, pode contar Conta aí É, então O João e o Rakim Tiveram a ideia De fazer personagens gêmeos E tudo mais Mano, vocês até deram uma De como seria, né? Vocês deram uma ideia De como seria Visualmente Quais poderes teriam Caso o Dante e o Gal Morressem Porque era o último episódio Do Desconjuração Tava na semana Do último episódio Desconjuração E aí o Bastê Virou pra mim Pô, por que você não faz Um gêmeo com alguém? Eu falei Mano, tá bom O Mount não tava Com o personagem finalizado Eu mandei mensagem pra ele Vamos Ele falou Porra, vamos Aí a gente fez Na mesma semana Assim, acabou Desconjuração Foi nessa Foi nessa semana O personagem não tem nada a ver Tá ligado? Tipo, o nosso Vai ser a galera adolescente Eles são os caras velhos Quase morrendo Só a ideia de ser gêmeos 78 anos É, só a ideia de serem gêmeos E o background deles Você ia falar o que mesmo, Luiz? Que eles são irmãos Beleza Eu tentei, rapaziada Tudo que eu tentei É isso demais Lisão Eu tentei, eu tentei O que eu posso falar Uma coisa é Opa Inédito Pesquisem Pesquisem Tem um Um negócio aí Que vocês podem pesquisar Pra dar uma sacada Em algumas coisas As informações estão aí Sobre Gal e Kia A resposta Aqui, ó Fala Guarda aí Guardou Daqui, dá de volta, por favor Devolve É como se Obrigado Peguei Pegou? Peguei, peguei Acho que eu joguei É que bateu, voltou Mas eu joguei de novo É É que A relação seria meio que um apóstolo e Jesus Tá bom É isso Ele sabe que Kia Não pode fazer milagres Então ele acredita em Kia Cegamente Bom, e rapaziada Com Essa Momento Que é legal aqui, né Vamos lá Legal Alô Céu Céu Vai derrubar a live aqui agora Puta merda Mas enfim, rapaziada Estamos chegando ao fim De mais um episódio De Transcendendo Né Esse seu Programinha semanal Que já está virando tradição E Carinho Aí Brasil afora Tradição é carinho Não fez nem sentido Que eu falei Mas enfim Que já está virando tradição Toda quinta-feira Cinco horas da tarde Vamos estar aqui comentando Com convidados E enfim Comentando o episódio da semana Queria Muito Agradecer Aí A Presença de todos A presença Do Luiz Do Jão E de todo mundo aí Da comunidade Todo mundo do chat Muito obrigado por estarem Curtindo, apoiando E fazendo parte desse projeto É um prazer ter vocês por aqui É um prazer conversar Sobre um assunto que eu amo tanto falar Obrigado ao Celbis também pelo convite Rapaziada Eu posso fazer um merchan? Pode Me segue no Twitter Arroba Anitta Boa 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 Legal Morra Dante Morra Catrina Ai Morra tu Morra Bilal Morra todos Mano Que que é o lag Velho Que o João está Pegando a bagulagem Quem é o lag Ai desculpa Que eu sou burro Rapaziada Beijão pra vocês Uma ótima quinta-feira Obrigado pela companhia Obrigado os dois Também por estarem aqui comigo E é isso Um beijo no coração de vocês E Tchau Calma Tchau